Luto e tristeza na TV Globo. Infelizmente, pessoal, coube a apresentadora e jornalista Renata Vasconcelos dar notícia ao Brasil confirmando uma grande e irreparável perda. A gente vai trazer aqui mais detalhes dessa triste notícia que acabou repercutindo. Aproveito e pergunto para você, você considera a Renata Vasconcelos uma boa jornalista? Sim ou não? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Trago, gente, notícia também no qual Celso Portioli, pós a partida de Silvio Santos, acaba aí fazendo desabafo. E ainda, gente, valor da fortuna de Silvio Santos é atualizada e valores vêm surpreendendo. Chega a notícia também envolvendo a cantora Preta Gil, onde informações dão conta que ela precisou ser internada. E aqui a gente vai trazer mais detalhes dessas informações que acabaram sendo divulgadas. Mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir para você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E vamos ao que interessa! A gente começa, pessoal, trazendo aí informações que envolve o grande e querido apresentador Celso Portioli. Aproveito e pergunto para você, o que você acha do apresentador? Costuma assistir ao seu programa exibido nos domingos do SBT? Conte aqui para a gente nos comentários. O renomado apresentador atualmente com 57 anos, ainda, gente, está aí profundamente impactado pela recente partida de Silvio Santos, que nos deixou neste último fim de semana, aos 93 anos. Ao longo da carreira de Celso Portioli, ele acabou aí se consolidando como um dos nomes mais respeitados da TV. Conhecido não apenas por sua habilidade como apresentador, mas também por seu comprometimento com qualidade e inovação em seus programas. E apesar, né, gente, num momento aí bastante difícil, apesar da dor da perda que ele vem sofrendo em relação à partida de Silvio Santos, o apresentador, gente, se manifestou por meio das suas redes sociais, afirmando que agora retoma suas gravações. Demonstrando sua resiliência e determinação, em uma mensagem emocionada compartilhada em seu perfil do Instagram, Celso refletiu sobre, né, o desafio enfrentado por sua equipe de ter que retornar ao trabalho após o falecimento do icônico dono do SBT. Abre aspas. Apesar da dificuldade em retomar as gravações após a perda de nosso querido Silvio, estamos aqui nos esforçando ao máximo para produzir um programa de qualidade, estamos nos superando, fortalecendo-nos mutuamente. Falou Celso Portioli, né, gente, destacando o espírito de união e comprometimento de sua equipe durante esse período tão delicado. Em contrapartida, bastante abalado com a perda de Silvio, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega acabou aí, gente, tomando uma decisão inédita sobre o seu programa do SBT. A gente sabe que ele comanda o programa A Praça é Nossa, todavia, de acordo com informações do colunista Flávio Rico, do portal de notícias R7, ainda muito, né, entristecido, devastado e abalado com a perda do seu parceiro e amigo, Carlos Alberto, não estaria com o clima por humor e decidiu, dessa forma, cancelar a gravação da atração. Ele preferiu cancelar a gravação, já que além dele, todo o elenco ainda está muito, né, abalado. E aí, o apresentador pediu essa suspensão das gravações de seu programa. E aí, em homenagem a Silvio, Carlos Alberto decidiu transmitir uma reprise de um episódio antigo, que contou com a presença de Silvio Santos na atração. A gente lembra, né, que já há algum tempo, Carlos Alberto de Nóbrega já vinha falando da saudade que vinha sentindo de Silvio Santos, que acabou se afastando da TV e também, né, parou de visitar a sua própria emissora. E por falar, galera, do Silvio Santos, uma das principais curiosidades do público em relação ao patrimônio bilionário deixado pelo comunicador. Tema que ganhou destaque nos últimos dias. Vale ressaltar que, inicialmente, o valor da fortuna de Silvio Santos seria um valor de cerca de 1,6 bilhão. Isso segundo dados da Forbes. Todavia, novas informações revelam que a fortuna de Silvio, gente, seria muito maior que isso. O comunicador conquistou não apenas o coração dos brasileiros com seu carisma e talento, mas também construiu um império empresarial, que se estende por diversas áreas. Além de ser o fundador e líder do grupo Silvio Santos, um dos conglomerados mais influentes do país, ele também foi pioneiro na introdução de novos formatos e estratégias da televisão brasileira, moldando o entretenimento como conhecemos hoje. Segundo uma análise detalhada conduzida pelo jornal Fora de São Paulo, seu patrimônio, gente, declarado alcança, dão conta que Silvio teria um valor de cerca de 3,9 bilhões. Isso mesmo. E isso se dá, né, graças à sua boa condução dos negócios, o que o tornou uma das pessoas mais ricas do Brasil. Vamos trazer agora informações em relação à cantora Preta Gil, que, como todo mundo sabe, enfrentou uma batalha árdua em sua jornada de saúde, após passar por uma cirurgia crucial para o tratamento de câncer coloretal realizada há exatamente um ano no renomado Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela agora, gente, novamente as informações que foi divulgada pelo portal de notícias revista Quem Dão Conta, que mais uma vez ela precisou ser hospitalizada. Deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Aos 50 anos de idade, a cantora utilizou as suas redes sociais e seu perfil do Instagram, afirmando o pessoal que deve aí passar a semana toda internada no hospital, para assim se submeter a uma série de procedimentos médicos, realização de exames após se passar aí um ano da cirurgia. Abre aspas. Falou Preta Gil, dando detalhes, né, de motivo de sua internação. E olha só, gente, triste notícia no qual, lamentavelmente, acaba sendo confirmado mais uma triste e irreparável perda. A notícia acabou sendo divulgada em veículos da imprensa e foi também, gente, confirmada ao vivo pela Globo, através da jornalista e apresentadora Renata Vasconcelos, que entristecida confirmou mais essa triste perda. Dando conta, gente, que lamentavelmente, após ter sido vítima de uma insuficiência respiratória, ela, infelizmente, acabou não resistindo. Renata Vasconcelos acabou confirmando que faleceu com seus 87 anos de idade. A principal acionista da Rede Gazeta, que é a filiada da TV Globo no Espírito Santo, Maria Maria Alice, trabalhou na filiada da Globo por 35 anos, sendo responsável pela criação de projetos de valorização da cultura, educação e desenvolvimento social na filiada da TV Globo no Espírito Santo. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.